Olha, nós mostramos ontem aqui no nosso Fica Alerta uma denúncia de estupro contra uma mulher que teria sido esse estupro praticado por dois policiais militares dentro do Centro Integrado de Segurança Pública, o CISP, na cidade de Piranhas. Como o direito de resposta é sempre garantido e respeitado por nós, a TV Pajussara, nós vamos ouvir agora o advogado de defesa dos policiais. O Alan Garcia traz pra gente. A polícia militar disse que a investigação será rigorosa e que já afastou os policiais militares dos trabalhos que são feitos nas ruas. Agora eles estão internamente em um trabalho mais administrativo. Nós estamos com o advogado dos dois, Gilmar Soares, para que a gente possa também colocar a versão deles e fazer alguns questionamentos. Gilmar, a polícia militar afastou os dois clientes do senhor. Isso já não é, digamos, um caminho para mostrar que eles são culpados? Porque o depoimento dessa mulher é muito forte. Ela disse que os homens se esfregaram no corpo dela, tiraram a roupa sem a permissão dela, ela dizendo não. O que os clientes do senhor também já disseram sobre isso? Em primeiro lugar, eles negam, veementemente, a acusação imputada a eles. E em uma breve análise do boletim de ocorrência registrado por ela, resta claro que não existe a comprovação da prática delituosa. Porque o que é que acontece? Ela não nos aponta nem por aproximação quando os fatos ocorreram. O que ela relata é que ela estava fazendo a limpeza, foi a um cômodo, disse que sofreu um abuso lá e depois de sofrer o abuso, ela resolveu varrer outro cômodo e sofreu um abuso por outro militar. Então, ela estava em uma cisp, onde tem policiais militares, policiais civis, então se eventualmente ela tivesse gritado, ela tivesse chamado por alguém, ela seria socorrida e seria muita falta de pudor de alguém que pratica um crime desse, que geralmente ocorre na clandestinidade, que fizesse isso em um local público, sabendo que todos teriam conhecimento e que poderiam socorrê-la no local. O senhor está colocando aqui que ela não apresentou nenhuma prova, nem mesmo o dia em que foi assediada pelos policiais militares. Quais as provas que o senhor e os clientes do senhor têm para mostrar que isso não aconteceu? Bom, as provas que nós temos, infelizmente, não podem ser reveladas aqui pelo fato do inquérito tramitar em segredo de justiça, mas no final das investigações, com certeza, tudo será revelado e nós vamos demonstrar para vocês. O senhor recebeu o relato, claro, dos clientes, dos policiais militares. Eles agora estão nessa parte mais administrativa. Como é que eles estão nesse momento? Bom, eles estão internamente, por cautela mesmo. E ao final das investigações, quando toda essa questão for resolvida, eles vão voltar à ativa. Existe a previsão de quando essa investigação termina, quando a polícia militar vai encaminhar o resultado para vocês, já que o senhor é advogado dos policiais? Bom, um prazo determinado, não. Mas já existe um procedimento administrativo disciplinar que foi aberto para apurar uma suposta transgressão disciplinar por parte dos militares. E existe, em paralelo, a investigação policial que investiga também a suposta prática dos crimes que estão sendo imputados por ela. Irmar, muito obrigado pelas informações do senhor, tá? Bom, é preciso aguardar a conclusão da investigação da polícia civil e também a investigação que a polícia militar precisa fazer internamente, já que envolve dois policiais militares. Vamos acompanhar essa história. Do centro de Maceió, Alan Garcia. Obrigado, Alan. Eu trouxe esse caso ontem, né? Inclusive, trazendo o que a vítima relatou, não é? Não só da tentativa, né? Mas o fato de ter praticado o ato, né? No caso, não finalizado o ato, mas ter tocado a vítima, já configura o crime de estupro. A gente ouviu agora a defesa dos policiais. Claro que a gente torce que os procedimentos sejam feitos de forma correta, né? Tanto a investigação disciplinar por parte da polícia militar, como também a investigação criminal por parte da polícia civil. O fato é que temos uma vítima relatando que foi abusada sexualmente dentro da CISP, onde ela estava trabalhando na limpeza. E esse abuso, o assédio e o estupro em si também aconteceu, teria sido cometido por dois policiais que estavam de plantão nessa CISP. Vamos acompanhar, tá? Vamos acompanhar.